Oi galera, aqui é a Serena, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Enfim, eu queria conversar com vocês sobre algumas coisas e algumas conclusões que eu tenho tomado de alguns dias pra cá. Eu fiquei um tempo com os meus pais nesse final de semana e eu consegui parar um tempo pra pensar que eu tô com alguns problemas muito pessoais na minha vida relacionados ao que aconteceu com a freia. Se você não sabe, provavelmente agora você vai saber, enfim. Eu tinha uma amiga que ela acabou juntando com outras três pessoas e cometendo um crime. Tipo, elas basicamente juntaram e mataram uma menina juntos. Enfim, o ponto não é esse, o ponto é que eu tenho tido alguns problemas de... Alguns problemas que vêm disso, tipo, algumas consequências maiores do que eu achei que eu teria, entende? Eu tive um final de semana legal com os meus pais e com um amigo meu e esse tempo com eles me deu bastante tempo livre, de cabeça livre, sabe? Sem trabalhar, sem nada e tal, pra poder pensar sobre algumas coisas que, enfim, aconteceram e que têm acontecido. O que que é um negócio? O que que é o rolê? Eu tô tendo problemas... Primeiro, em dormir. Eu já tinha problemas em dormir antes, o que é normal. Eu tenho tido mais pesadelos que o comum. E olha que o comum é eu ter pesadelos. Enfim, eu tenho tido pesadelos um pouco piores e bastante pânicos noturnos. Esse nem tá sendo o meu problema principal. Eu acho que o meu problema principal mesmo tá sendo a minha aversão a coisas relacionadas com terror. Como assim coisas relacionadas com terror? Qualquer coisa que seja relacionada a psicopatia, coisas relacionadas a filmes de terror, coisas do gênero. Tudo relacionado a isso tem me causado certa aversão. Como assim? O que que eu quero dizer com isso? Eu tava planejando uma festa de Halloween com alguns amigos meus. E eu já tinha uma fantasia em mente. E eu já tinha programado uma coisa em mente. Com um outro amigo meu, a gente ia fazer um clopo de fantasias. Que seria de Hall of a Boss. Que eu até fiz uns costestes e tal, os que eu postei umas fotos. Que é basicamente uma demoniazinha. Enfim, a gente ia fazer os dois personagens. Mas depois dos acontecimentos da Freya e coisas do gênero, Eu fui percebendo que eu queria cada vez menos coisas relacionadas a isso. Tipo, eu tenho criado certa aversão a qualquer coisa relacionada a coisas de terror. Coisas de terror em si, coisas estéticas relacionadas a isso. Como coisas de psicopata e coisas do gênero. Um exemplo muito idiota é que a metade lançou uma música. Eu gosto de algumas músicas dele. Ótimo cantor. Enfim, incrível. E ele lançou uma música chamada O Psicopata. E eu tenho noção que a música é legalzinha. A batida da música é muito legal. E eu já tentei várias vezes escutar ela. E eu gosto genuinamente dela. Eu acho ela legal. Mas aí me incomoda. Tipo, chega um certo momento que eu tô escutando a música. E me incomoda. Sabe? Me deixa meio mal. Sabe? Tipo, eu paro pra pensar demais sobre a música e o significado dela em si. E não tem só acontecido com músicas no geral. Não é só a do Kamaitati. Eu vou citar uma outra música também. Tem uma música muito idiota. Tipo, eu tava muito viciada antes de todo esse rolê. Que era uma música tipo... É... Enfim, é tipo uma música que fala um pouco sobre assassinatos em massa. Eu acho algo assim. Talvez eu reverencia a Papel Cakes. Tá ligado? Aquela música sobre... Enfim. Atentados em escolas e coisas do tipo. Só que eu tenho... Aí tipo, eu fui escutar a música de novo. Que tava na minha playlist. E eu... Comecei a prestar atenção na letra. E eu comecei a brisar. E eu... Eu tenho criado uma versão muito grande. A coisas... De terror. A coisas relacionadas com gente morrendo. Psicopatia. Qualquer coisa do tipo. Tipo... Outro exemplo idiota. Uma trend no TikTok. Que é tipo... Basicamente o áudio é alguém saqueando outra pessoa. E aí depois dá uma risada. E faz uma transição de cosplay. E um rolê assim, sabe? E eu simplesmente tipo... Botei que eu não tenho interesse nessa trend. Sabe por quê? E é uma trend idiota. E eu sei que tipo... É uma trend que veio de Halloween. E que vão vir muitas outras relacionadas a esse tipo de coisa. Uma influencer que fez um cosplay lá. Eu também... Tipo... Que era relacionada a coisas do tipo também. Fazia tudo sentido. Porque a gente tá começando Halloween. E eu fui lá também. Parei de seguir ela. Não tinha nada a ver com isso. Coitada. Mas enfim... Todas essas coisas relacionadas a... Terror. A assassinatos. A sangue. Sei lá, sabe? Eu tenho criado uma versão muito estranha. A... Tudo isso desde o Bruglio da Freia. Tipo... Não só isso. Como eu tenho enfiado a minha cabeça em trabalho. Ou eu tô trabalhando. Ou eu tô em rolê. Ou eu tô trabalhando. Ou eu tô em rolê. Não tem outra opção. Eu não tenho parado sequer um momento. Pra pensar sobre qualquer coisa. Tipo... Deixar a minha mente livre. Pra processar as coisas. Eu tive até uma conversa com um amigo meu. Que também era... Que também esteve próximo da Freia. Nos tempos que ela fez os bagulhos. E tipo... Ele também ficou bem afetado pelo que aconteceu. Que foi até ele que me contou os bagulhos. E ele sentou comigo. E... Ele tipo... Ficou cara. Eu fiquei uns três dias sozinho. Pensando nas coisas. Refleti sobre tudo. E fiquei de boa. E foi isso. Tipo... Só revi algumas amizades. E algumas coisas do tipo. E foi isso. E eu percebi que eu tô... Eu tô com problemas quanto a isso. Eu já sentei. E já pensei. E os primeiros dias foram horríveis. Porque era só eu sentando e pensando. Processando tudo que aconteceu. Sabe? Mas... Eu ainda tô com sequelas e consequências disso. Eu não tô conseguindo mais olhar pra uma música idiota. Que era pra ser uma música da minha geração. Sabe? De 19 anos. 20 anos. Agora eu tô assistindo também. Mas... Não tá descendo. Sabe? Uma música idiota não tá descendo. Uma trend idiota no TikTok não tá descendo. Um filme de terror que eu amo não tá descendo. Vocês entendem? Tipo... Velho. Eu tava tendo um problema de ver tipo Round 6. Aquela série lá coreana que tá todo mundo falando. Tô tendo um problema pra ver. É porque eu não consigo mais tancar a coisa de terror. E não é nem porque tipo assim. Ai, eu fico com medo. Ou ai, eu sinto nojo. É só porque me causa um mal estar enorme. Tipo, me causa uma sensação de desconforto. Eu fico desconfortável de ver essas coisas. Isso é bizarro? Tipo... Ninguém fala sobre essas coisas. Eu sei que tipo... É muito importante você falar tipo... Como é quando alguém perto de você tipo... Morre de uma forma brutal. Mas ninguém sabe te falar... Quando alguém mata... Alguém de uma forma brutal perto de você. Sabe? Não tem um tutorial pra isso na internet. Não tem. É bizarro. E outra coisa. Além de tudo isso... Pra piorar a situação... Eu acho que essa sensação de desconforto... Ela vem porque antes eu via essas coisas. Tanto é que tipo... Screen era numa das minhas... Top séries de adolescência. Coisas do tipo. Screen é uma série legota da Netflix. Enfim... É... Antes eu curtia tanto essas coisas. Eu genuinamente curto. Mas tipo assim... É... Eu acho que eu... Eu curtia tanto essas coisas... Porque elas não pareciam próximas. Entendeu? Não parecia me afetar. Tipo... Era algo distante. Você até imagina que um cara aleatório vai vestir uma máscara e vai sair matando vários amigos seus. Entende? E agora... Isso pode acontecer, sabe? Eu não acho que isso vai acontecer de novo com o amigo meu. Mas sei lá, sabe? Ela não achava que ia acontecer da primeira vez. É um negócio estranho. E eu acho que é mais estranho ainda. Pelo fato de que às vezes acontece de tipo... Ser algo tão próximo... A um ponto de que se... Ela tivesse me ligado... E falado... Tá eu e mais três amigos e a gente quer algum lugar pra dar um rolê. Pode ser na sua casa? Eu falaria sim. Entende? Eu. Que moro sozinha. Isso é caro. Assim como alguns amigos meus já fizeram. Oh, não tem lugar de ninguém pra dar rolê, Sabrina. Pode ser na sua casa? Pode. Cola aqui mais tarde. Entendeu? Que mergulho bizarro. Olha que mergulho... Tipo, que porra é essa, velho? E aí você vai ver um filme de terror aleatório de slasher. Onde, sei lá... Um cara pega e invade a sua casa e fica te perseguindo... Até tentar te matar ou matar algum amigo seu ou coisa do tipo. Você olha e fica... Ah, isso nunca aconteceria comigo. Aí vai lá e acontece e você fica... Que? Entendeu? Tipo, eu tava... Antes do bagulho da fria acontecer, uns meses antes, eu tinha feito um vídeo... Falando... Nossa, olha... Contando a história de uma mina que, tipo... O cara... Chamou ela pra jogar Free Fire, sei lá... E mandou ela um rolê assim... E eu contando esse bagulho e ficando tipo... Caralho, velho. Olha isso aqui que aconteceu. Olha que maluco. Sabe? E porra, quatro meses depois... Uma amiga minha chamou uma outra menina pra comer um lanche do McDonald's e... Matou ela. Tipo... Porra é essa, velho? Eu não espero que essas porra aconteçam. E até agora eu tô processando essa porra ainda. Tipo, que merda é essa? Sabe? E agora... Eu não consigo ver coisas de terror direito porque eu sinto um desconforto. Parabéns. Eu vou precisar de mais terapia do que eu já preciso. Olha que coisa incrível. É, basicamente esse o vídeo. Eu basicamente tô com... Tô com trauma. Traumatizei. Não consigo mais ver coisas de terror. Mas eu espero que as coisas melhorem. E elas vão melhorar. Espero que sim. Se não melhorar, eu vou... Eu não sei o que eu vou fazer se não melhorar. Ah, gente. Vai melhorar. Vai melhorar. Eu vou pra terapia. E eu vou saber como lidar de novo com essas coisas de terror. E vou voltar a assistir meus filminhos de terror toda quarta noite. Sem nenhum problema. E sem sentir um desconforto enorme. Eu espero que sim. Se alguém tiver um número de um terapeuta legal que saiba lidar com situações assim pós-traumáticas, me passe. Estou à procura. Terapeutas e psicólogos. Calme. Me passe seu orçamento. Gente, muito obrigada pelo vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Que eu não sei quando vai ser. Deve ser em algum momento. E obrigada por verem o vídeo sobre um pensamento meu aleatório. depois de um ato tão cruel como a pessoa próxima de mim fez. Enfim, gente. Beijão pra vocês e tchau. Espero que vocês estejam bem. Por favor, não matem ninguém. Até a próxima.